Olá, bom dia! Rocha de cerca de 3 toneladas cai sobre um homem enquanto ele fazia uma selfie. Desenrola Brasil inicia etapa para a inscrição de credores. É agora, no JC 24 Horas. Uma rocha de cerca de 3 toneladas caiu sobre um homem enquanto ele fazia uma selfie. A vítima é o radialista Maciel Bezerra. O caso ocorreu no dia 5 de agosto, mas só foi divulgado pelo comunicador nesta quinta-feira. Ele foi praticar atividade física com uma amiga e os dois passaram por um trecho em obras para tirar fotos. Foi no momento em que subiu em uma rocha maior que ele desabou e depois acabou se desequilibrando e a rocha caiu sobre ele. Após algumas semanas, o radialista voltou a praticar atividades físicas e até praticou corrida no último dia 20 de agosto. Esse caso aconteceu no município de Cedro, no interior do estado. Imagem impressionante, hein? O governo federal autorizou o início da etapa de habilitação de empresas que têm dívidas a receber e estão interessadas em fazer parte do Desenrola Brasil, programa de renegociações de dívidas. Esse é o destaque do portal GC+. Desde segunda-feira, as empresas podem identificar as dívidas e atualizar os valores, tendo até o dia 9 de setembro para concluir o procedimento. A inscrição pode ser realizada no portal do Credor, usando o CNPJ com certificado digital. A plataforma tem o objetivo de facilitar o processo entre credores e devedores e vai servir para todos que queiram participar da segunda fase do programa. Nesta etapa, serão beneficiadas as pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. Para mais notícias, gcmais.com.br. Às 11h50, tenha o seu Cidade 90. Um ótimo dia, um bom final de semana.